Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Veja a seguir os principais eventos astronômicos para você aproveitar o ano de 2024 ao máximo. Olhe para o céu, você verá maravilhas, grande alongação de Mercúrio ao oeste 23,5 graus. Isso quer dizer que Mercúrio será visível ao leste pela manhã, antes de nascer o chefão do dia. Uma belíssima composição de planetas poderá ser vista ao leste pela manhã. Veja Vênus brilhando com tudo que tem. Mercúrio mais embaixo, ao telescópio será visto assim. E ainda Marte aparece mais embaixo, perto do horizonte, mostrando que está voltando com seu incrível nascimento heliacal. Vamos falar desse nascimento das lives de sexta-feira. Aguarde, aproveite a noite de 13 de janeiro para ver a Lua e Saturno juntinhos. Em uma belíssima conjunção, serão vistos após o pôr do Sol. Para onde olhar? Para o lugar onde o Sol se pôs. Fevereiro, dia 8, é a vez da Lua nascendo ao lado de uma cereja. Cereja? Não, não é bem uma cereja, é Marte. Vermelhinho, como só ele sabe ficar, é pela manhã, antes do Sol nascer. Coloque o relógio para despertar duas horas antes do Sol nascer. Faça um delicioso café e tome seu cafezinho olhando para os dois astros ao leste. Tem coisas na vida que só você pode fazer. Veja mais. Vênus baila ao encontro dos dois e acima a grande constelação de escorpião. Rasga o braço da Via Láctea radiante pelo encontro dos astros. Março, dia 25, eclipse penumbral da Lua. É o eclipse que a Lua fica apenas na penumbra da Terra e perde um pouco do seu brilho, visível em todo o Brasil. Abril, dia 8, eclipse total do Sol. Será visível no México, EUA e Canadá. Em abril, você poderá ver a olho nu. O cometa tão inspirado é ele. As vezes, cometas decepcionam. Falam que todos vão ver e se escondem do céu escuro. Ou fica muito próximo do Sol, sendo ofuscado por ele. As vezes, o Sol vaporiza um cometa atrevido. Acho que vaporiza de propósito. Tomara. Como diziam naqueles tempos ídolos, Oxalá que esse cometa não seja rebelde. Chamado de cometa do diabo. De diabo não tem nada. Não temeis, meus amigos. Não há nenhuma previsão de que esse cometa vai atemorizar alguém. Pois vai passar muito longe daqui. Mais longe do que a Lua. Muito mais longe mesmo. A única menção de cometa que consta na Bíblia é Não cometa pecado. Maio, dia 31. Dia de ver a Lua. Sua Lua? Não, Saturno faz companhia. É a conjunção da Lua e ele. Veja, a conjunção máxima será por volta das 4h20 da madrugada. Ficarão tão próximos que por pouco que a Lua não oculta os gigantes dos anéis. Menos de 5 minutos de arco de aproximação. Vou fazer live e ninguém vai me impedir. Se chover, vou fazer até debaixo da chuva. Dia 20. Solstício do inverno. Vai embora o outono e entra o inverno. Aqui no Emissário Sul. Porque no Emissário Norte é o verão que entra em vigor. Esse inverno será tão bem-vindo que resolvi elencar ele como um dos principais eventos de 2024. Julio, dia 31. Mês para belíssimas chuvas de meteoros como a Delta Quadras do Norte ou Capricornídeos. Mas o que vai arrasar em julho será o lindo céu, exibindo as mais belas constelações da noite. Órion e Túrlo. Para rechear a coisa, cão maior exibe sua brilhante estrela Sirius, a mais brilhante do céu. Do céu noturno. E mais. Marte, Júpiter e a Lua desfilam em touros. No dia 31. Ao lado das pléiades e a estrela mais brilhante de touro. Aldebaran. Você não pode perder esse cenário. Agosto. Noite de 12 para 13. Chuva de meteoros percidas. Com até 100 meteoros por hora. E no dia 19, aprecia a Lua cheia e azul. É a terceira lua de inverno. Por isso que é chamada de Lua azul. É isso mesmo. É por ser a terceira lua de inverno ou de verão no hemisfério norte. E o que representa para a astronomia? Nada. Nada mesmo. O que é bacana é. Setembro, dia 8. Oposição de Saturno. É a melhor noite para ver Saturno. Para fotografar Saturno. Ele nasce ao leste. Juntamente com o pôr do sol. Ficando mais tempo no céu noturno. E mais iluminado. A cada ano que passa, os anéis de Saturno são vistos mais fechados. Até que em 2025. Não serão vistos. Setembro, dia 18. Super, Lua e Eclipse Lunar Parcial visível no Brasil. Aleluia! Dia 2 de outubro. Eclipse Anelar do Sol. A máxima anelaridade será vista no sul do Chile e Argentina. O Brasil verá apenas o Eclipse Parcial. Não é um eclipse para todos. Não será um eclipse para todos. Será mais para o sul do Brasil mesmo. Sudeste verá um pouco menos. E centro-oeste e nordeste, talvez alguma coisa. Quase nada. Região Norte, nada mesmo. Mas terá sol. Novembro, dia 17. Oposição de Urano. Planeta longínquo pra caramba. Nasce ao leste quando o sol se põe ao oeste. Ficando todinho iluminado. Na verdade, toda face de Urano voltada para a Terra ficará toda iluminada. Mais fácil de ver, observar e fotografar. Dezembro, dia 7. É a vez da oposição de Júpiter. O gigante gasoso do Sistema Solar. Capricha ao nascer ao leste. E ficará toda noite no céu à disposição dos astrônomos apaixonados pelos astros. São muitos os eventos que teremos para 2024. Esses são apenas algumas amostras. Inscreva-se no canal para não perder as novidades. Vamos construir juntos uma grande comunidade de astronomia. Siga-me também nas redes sociais. Até a próxima. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto